Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Produção, cadê a musiquinha suspense que eu amo? Ah, bota o fone pra você ver. Bota o fone só pra você se empolgar. Eu fiz cirurgia na orelha, por isso que eu não gosto de usar fone, que até hoje dói. Homem, eu já fiz cirurgia em tudo. Padre menina, amiga? Homem, pra fazer tudo, era triste. Batesse, as orelhas voavam. É o seguinte, ó. Essa música aqui tá dando medo. Todo mundo fica com medo. Homem, creio em Deus, vai orar, Lucas. Essa pergunta é a mais temida, né, amiga? As perguntas são as mais temidas. Talvez essa seja uma das mais leves que eu tenho aqui pra você. Vixe, minha nossa senhora. Que nós não somos uma bagua da segreda, nem o Brasil precisa saber. Você pode falar quem era esse homem? Tá ligando, tá ligando. Graças a Deus. Peraí, 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 Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos, peraí, Carlinhos, peraí, Carlinhos, peraí, no final. Pronto, daqui a pouco, depois ele entra. Tá. Eu quero saber de você o seguinte, esse homem que estava junto com você em Dubai, com Rolex na mão, né, Rolex de milhões. Não, esse é rublo. É rublo? Nunca imaginei usar um rublo original na vida. Eu não tô nem falando rublo. O que é rublo? É uma marca de dinheiro hoje, um cara que só amulesta. É milha? É. Eu tinha uns três falsos quando eu era pobre. Agora é original. É. Não é falso, é homenagem. Eu aprendi lá no Riach. Não vou dar os créditos pra pessoa que falou, porque não merece. Ó, e como eu falei, não que nós sejamos fofoqueiros, né, que é um programa de entrevista. Quem é esse homem misterioso que estava com você em Dubai? Você pode falar ou não? Eu posso, mas não quero. Mas não é o antigo. Não. Não é o antigo. Não é o que todo mundo acha que é. Nunca. Porque eu achava que era. Não. Até porque, depois do Kevin, eu não tive namorado, né? Verdade. Você deu uma aparição aí com um, mas não assumiu namorado nenhum. Deram uma aparição. Nunca assumi nada. Deram. As pessoas. Mas por que você é tão discreta nos relacionamentos? Porque você é muito... A sua vida é muito exposta. A sua vida é um livro aberto. Mas quando é relacionamento, a gente nunca sabe o que você tá, por exemplo. Graças a Deus. É porque você quer? É. É uma escolha minha. O que as pessoas sabem, elas costumam estar agar, né? Meu, mandaram mensagem pra um monte de amigo meu, falando, é você, que não sei o que, que não sei o que. O povo surta. Mas, por enquanto, deixem off. Dê o que ninguém sabe. E aí, você foi pra Dubai com ele ou foi encontrar ele lá? E aí, a gente gosta assim. Ele tava lá, já. Ele tava lá. Tava. Mas ele mora lá, não? Olha o chifre mostrando. Não, Lucas. Aí tu tá querendo saber demais. Pode tirar, amiga. Era só a música, né? Pode tirar. Então, a gente não pode saber se ele é de lá ou é daqui do Brasil. Ele mora em cima do sapato. E ele é cadastro, velho? Eu também fiquei pensando. Eu falei, canela? Será que existe algum país? Algum país chama canela até? Pesquisa pra gente. É cadastro, não é canela, não. Tu é o cão, é filho da peste. Ela namora com cadastro. Depois me mostra ele, se eu prometo. Só vou achar pra mim, pra Camila, depois. Mas você ainda não tá namorando, namorando, tá? Eu sou a cachorra idiota apaixonada. Ah, é? Você falou que beija um dia, no outro dia tá imaginando o mundo. É como eu falei, amiga. A piranha não habita dela, não. É a mulher apaixonada, romântica e tudo. Eita! Próxima, vai. Ó, chefe. Então, por isso, você foi nesse Dubai, assim, rapidinho. Foi lá e voltou. Então, eu voltei por conta dos meus carros, né? Pra o pessoal, vem aqui, tem uma notícia muito boa. Eu já imaginava, mas eu tinha olhado o processo dois dias, três dias antes. E não tinha movimentação nenhuma. Foi muito rápido. Porque o Ministério Público pediu o arquivamento das investigações. E o juiz concedeu no outro dia. Foi muito rápido. Porque os advogados foram no fórum. Falaram excelência. O MP já se manifestou. Meu, ele deu a sentença no outro dia. Foi muito foda. Inclusive, parabéns, Ministério Público de São Paulo. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.